A sessão solene foi aberta oficialmente pelo presidente Laerte Gomes que convidou para a mesa autoridades do estado Antes de iniciar os trabalhos, o deputado Alex Silva do PRB fez uma oração Primeira sessão nossa, no meu caso, primeiro de tudo dar aquele friozinho na barriga, já fiz reunião para milhares de pessoas e não senti esse frio, mas a expectativa é boa com certeza tanto a minha como dos meus companheiros, os demais 23 deputados Nós iremos abraçar uma causa que hoje em dia está atuante de uma forma negativa que é o feminicídio, que é uma linha que eu sempre trabalhei durante a campanha que é em defesa da família e hoje essa violência doméstica em relação às mulheres ela se expandiu muito e infelizmente tem se tornado uma coisa comum, uma coisa natural Logo após, a palavra foi aberta às autoridades que compuseram a mesa O vice-governador Zé Jodan foi recebido com protesto dos agentes penitenciários ao representar o governador Marcos Rocha, que cumpre a agenda em Brasília O absaço só parou com a intervenção do presidente da casa, Laerte Gomes Muito trabalho para o líder do governo na Assembleia, deputado Eider Brasil, eleito pelo PSL Já foi mandado o ofício para cá, do executivo, e vou ficar como membro da Comissão de Direito de Defesa do Consumidor e da Segurança Pública, que é uma área que eu transito bem por ser militar do Exército Brasileiro Contudo, vou trazer projetos para essa casa aqui que envolva a educação, a saúde, o agronegócio Enfim, trabalhar pelo povo Dos 24 deputados, 13 foram reeleitos e 11 são novos Uma oportunidade para renovação e troca de experiências Vários desses deputados novatos que nós temos hoje já vêm de um parlamento municipal Foram vereadores, algum foi vice-prefeito Então acho que já tem uma experiência no poder legislativo, no poder executivo E essa troca de experiência que temos aí vai ser em benefício da nossa população Também trabalhar juntos para melhorar o estado de Rondônia, apoiar o crescimento, a economia do nosso estado E principalmente a nossa área, que é a área da saúde Já na primeira sessão, o deputado Adailton Fúria, do PSD, apresentou um pedido para a instalação de uma CPI Solicitando a instalação de uma comissão, uma frente parlamentar Para acompanhar essa situação da Energiza, que é um roubo que estão fazendo no estado de Rondônia com os nossos contribuintes Privatizaram, aumentaram a capacidade das hidrelétricas no estado de Rondônia Nós somos um dos maiores fornecedores de energias do Brasil E pagamos também uma das energias mais caras do nosso Brasil O pedido foi lido em plenário e encaminhado para as comissões Que já estão definidas, mas ainda precisam ser instaladas A partir de agora realmente começa a funcionar, começam as sessões ordinárias As matérias chegando, nós vamos fazer um bom debate, fazer um bom diálogo Para que as coisas possam realmente acontecer As comissões já foram formadas, e agora sim vai haver a instalação delas Nós temos até quatro sessões para instalar as comissões Onde vai haver eleições de presidente e vice-presidente E aí a casa já começa a tomar o seu trabalho normal Obrigado 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 Obrigado